Dois atletas aqui do município de Tírolo e de Moura vão participar no próximo mês de um campeonato de suma importância. Vinícius, de 17 anos, Eliezer, de 26. Vinícius vai competir pela primeira vez. Já Eliezer já tem um conhecimento a mais sobre artes marciais. Será para eles um campeonato, uma disputa de suma importância. Eles terão a chance de trazer para o município de Tírolo e de Moura a classificação de primeiro lugar. Já treino há uns três anos. É a primeira vez que eu competi, primeira competição. E é isso, treinando todo dia, dando o máximo para chegar lá e conseguir fazer bonito. A responsabilidade é grande representar o município. É, primeira competição, a ansiedade bate pouco, mas é isso, estamos lá, indo para cima. É muito importante, vai ser a minha estreia na modalidade, a dele também. É bom para pegar uma bagagem, para continuar a seguir na modalidade. Essa primeira competição você já participou de outras, sem ser nessa categoria? Eu já participei no jiu-jitsu, já fui campeão internacional, já lutei em vários lugares, mas na MMA é a primeira vez. Já tem uma bagagem, já tem um conhecimento pouco da competição? Já, então já sabe como é que é competir. E quem você vai enfrentá-la, você já sabe quem é? Eu já sei quem vai enfrentá-la, já. Tomara que ele esteja treinando também, que o pau vai comer. Depois dessa pandemia aí, é um dos primeiros eventos que você está tendo. Então é muito importante relevar o nome da equipe, o nome da coisa e se testar também com outras equipes, né? É muito gratificante. Por causa dessa pandemia, todo mundo meio parado, então só os dois vão ir hoje. Mas a galera está voltando aí aos poucos, graças a Deus essa pandemia vai passar e a gente vai continuar trabalhando. Essa competição acontece no próximo mês agora? Isso, acontece agora dia 7 de agosto em Porto Velho. Não vai ter público o evento, então vai ser transmitido. Eu vou estar te passando o link para a gente coisar. E depois a gente marca a matéria com a vitória dos meninos. Se você quiser acompanhar então depois, terá o link? Vai ter uma live, vai ter uma live aí no Facebook, no Instagram. Fiquei ligado aí que eu vou fazer uma live ao vivo da academia, tá? Quem quiser acompanhar a luta, vou estar fazendo.